E aí, cambada! É nóis aí! Canal Glodestino Channel, diretamente da Terra da Rainha, é nóis! Dizendo as vezes da feira preto! Da feira black! Black Power! É nóis, cambada! Mais um capítulo aí da novela pra macho com vocês, canal Glodestino Channel. Vídeozinho de Bob's Relax! Vamos virar aqui, ó. Vamos aí, ó. Carregando, levando aquela madeira sadia atrás, né? Levando aquela madeira! Hoje eu tava escutando aqui na... Escutando não, eu tava lendo no jornal... Jornalzinho de caminhoneiro que tem nas paradas e tudo mais, né? A respeito das normativas antipoluição dentro de Londres, que o prefeito lá, o... Não sei o que lá, a Khan lá das pirocas lá... Não sei se é indiano aquele cara, de origem indiana ou... É muçulmano ele, né? Eles tinham feito uma lei lá que... Até em 2020 lá, as empresas de transporte tinham que... Adeguar, né? Tinha que se adeguar a... Colocar os caminhões em normas pra entrar dentro de Londres, né? Ou seja, Euro 6, né? Se não fosse Euro 6... Euro 5, Euro 6, né? Euro 6, né? Tá até escrito aqui do lado aqui. É os catalisadores modernos aí, né? Pra diminuir a poluição, né? Aí a associação lá dos autotransportadores ingleses lá disseram que... O que... O efeito da poluição, né? Que causa os caminhões lá... Ele é só de 10%, né? 10% Não é que muda muita coisa. E... Fizeram lá, tem um... Acho que é uma protesta lá, sei lá. Porque o prefeito lá, o que ele fez? Ele tá querendo mudar a data de 2020, né? Que é quando entra a normativa. Quando entra a lei. Passa a ser efetiva pra 2019. Então, tipo assim, um ano, né? Vai antecipar aí de um ano. Aí jogar lá um monte de coisa lá e... Poluição e o clima e... Não sei mais o que. Não sei mais o que lá. E aquela... Aquela coiseira toda. Né? Dizendo eles que causa os caminhões, né? E o... Agora já nem lembro o nome lá. O senhor, o Mac, não sei o que lá das quantas lá. Diz que isso aí vai ser um impacto grande, né? Seja na economia das empresas de transporte. E seja nas empresas que recebem a carga. Ou seja, lojas de roupas, né? Restaurantes, supermercados. E isso e aquilo. Porque é um investimento grande pra empresa. Porque você tem que colocar o catalisador do seu caminhão à norma. Ou comprar outro novo, né? E é um custo altíssimo. Custo bem alto. Bem caro. Aí eu fiquei lendo ali. Eu tava lendo aquela coisa ali. Fiquei imaginando aqui, né? Como é que o mundo é uma máfia, né? Ou fala que a máfia só na... A máfia italiana, a máfia russa, a máfia japonesa. Mas o mundo inteiro é uma máfia, né? Daquelas mais sem vergonha, cara de pau mesmo, né? Tipo assim... A gente rouba na cara dura, né? Pra mim as associações, ONGs e esse negócio aí... Pra mim é uma grande malandragem legalizada, né? Tipo... Meio ambiente, né? Realmente o meio ambiente é importante. A pessoa tem que salvar o meio ambiente, né? Tipo... A natureza. A gente depende da natureza pra viver. Justamente. Agora tá aquele bafafá doido aí por causa da... Do clima lá, né? Do acordo climático lá. Que o Trump lá pulou fora. E agora vamos todos morrer aí na... Né? Com aquecimento global. E o... Pipipi, 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 pipipi. Né? Tá todo mundo falando sobre isso aí, né? E agora no embalo aí do aquecimento global... O prefeito lá... Ah, peraí então. Vamos... Vamos ver se a gente faz aí a lei valer aí um ano antes, né? Tipo... Então você que tem empresa de transporte, você tem que ir lá e comprar um caminhão novo, né? Se você consegue bem. Se você não consegue, foda-se, né? Então você não vai entregar lá mais. Porque a gente tem que ir, né? E ver isso aí os conceitos, né? Por que que eu falo que isso é uma grande máfia legalizada aqui? Que aí... Essas ONGs aí, né? Até a mídia mesmo, né? Trabalha aí na cabeça das pessoas, né? Que faz aquele terror, né? O aquecimento, aquecimento. Já tem vários palestras aí, palestrantes, cientistas aí. Um monte de gente aí que já fez várias teses, né? E comprovaram lá que realmente o clima, ele é tipo uma montanha russa, né? Ele tá sempre em mutação, né? Teve períodos bem mais quentes, tem períodos mais frios, né? Tem as eras glaciais, tem... Como eu vi um lá dos Estados Unidos lá explicando que muitos anos atrás, aí, alguns milhares de anos atrás, aí não tinha nem as geleiras na Terra. Tipo, não tinha geleira. Tipo, os Árticos lá, né? O Polo Norte, o Polo Sul lá, que tá tudo congelado lá agora, antigamente não tinha. Que é aí do período glacial, interglacial e tudo mais. Agora tem as geleiras. E por aí vai, né? E tem temperaturas que, tipo, no período romano, que era bem mais quente do que agora. Aí a temperatura desceu, aí a temperatura subiu. Aí tem pessoas que usam dados, né? Tipo assim, intuitivos, né? Pra causar mesmo pânico. Ah, o mundo tá se aquecendo. Aí vai ver quando eles pegaram os dados, era no verão, né? Ah, as geleiras estão derretendo. Aí vai ver lá. É, mas quando foi que vocês pegaram os dados? É, foi agosto. Mas agosto é verão. Agosto, obviamente, é mais quente. E por aí vai, né? E usa essas... Essas teorias, né? Vamos falar assim que a estrada aqui é a teoria da estrada apertada. Opa, se deu uma puxada fiolenta, hein, travequeiro. Cuidado, hein, apertada aqui, caceta. E tem muitos que usam esses dados pra, tipo assim, alarmar, né? Aí vem essas ONGs, vem a mídia mesmo e tudo mais. Usa aquilo tudo, faz aquela lavagem na cabeça das pessoas, né? E começam a fazer leis em cima de leis. Por que que eu falo? Voltando ao fato da máfia, né? Por que que é uma máfia legalizada sem tudo? Por que isso aí gera muito dinheiro? Tipo, até mesmo na indústria da automobilística, né? Você tem que trocar um caminhão em base aí, os acordos que eles vão fazendo. É uma grana violenta que as montadoras ganham, né? Que o governo ganha, todo mundo ganha, né? A mídia ganha fazendo publicidade, né? Fazendo publicidade e fazendo alarmismo, né? Essas ONGs ganham porque, ah, porque estamos aqui pra defender o meio ambiente, né? As empresas ganham porque, obviamente, elas estão vendendo, né? E todo mundo, e o governo, obviamente, imposto e... Igual, por exemplo, uma palhaçada, né? Uma palhaçada que é uma palhaçada. Em Londres tem, lá na Itália tem, pra todo lado, que eles falam que é a taxa de poluição, antipoluição. O que que quer dizer? Se você quiser rodar dentro do centro da cidade, você tem que pagar uma taxa. Tipo, eu pago a minha taxa e vou poluir do mesmo jeito. Então, você não tá... Ah, eles não tão fazendo pelo meio ambiente. Não tá salvando o meio ambiente. Né? Tá fazendo pra fazer dinheiro, né? Não é um problema, de fato, de meio ambiente que tá aquecendo, ou tá derretendo, ou tá gelando, ou não tá gelando. É só um fato pra fazer mais dinheiro. O fato do caminhão Euro 6, Euro 5, Euro 6, que a pessoa gosta, se quiser fazer entrega lá dentro, ele tem que ter, né, um catalisador normalizado naquilo ali, né? Naquela norma. Não é pra salvar o meio ambiente. Aquilo ali vai gerar milhões e milhões e milhões e trilhões aí no bolso do governo, de taxa, imposto e dinheiro pras montadoras, né? Porque você vai ser obrigado, praticamente, a trocar o seu veículo, né? Ah, eu tenho um Scania aí, Euro 2, Euro 3. É, então você desfaz dele, ou você vai lá e troca o catalisador, ou senão, você não vai trabalhar. É assim que funciona. E como eu falei, né, Conjection Charge, né, que eles chamam ali dentro de Londres, ali, né? Que dizem que pra diminuir os veículos e diminuir a poluição, se eu pago, eu tô pagando, eu vou poluir do mesmo jeito? Então, peraí, quer fazer um negócio pra não poluir mais, né, pra salvar o meio ambiente? Não, não entra mais, pronto. Nem pagando, nem nada. Aí, o que acontece? Lojas fecham, porque não chega carga. Farmácia fecha. O padeiro fecha. O açougueiro fecha. Tudo fecha, porque... Como é que faz pra levar carga lá dentro? Então, é uma máfia. Isso aí é... Já tá na cara, né? Tá mais que na cara. E o que eu acho engraçado é essas manifestações dessas pessoas que estão ali, né? Ah, porque tem que parar, né? Tem que... Não, tem que evitar, tem que isso. Mas, tipo assim, você vê que a pessoa não tem noção daquilo que ela tá manifestando ali. Não tem completamente noção, né? Tipo, tá lá levantando bandeira e... É, não pode entrar mais. Tem que parar os caminhões aqui dentro. Mas se parar os caminhões aqui dentro, quem que vai levar? Como é que as mercadorias vão entrar lá? Ah, então vamos fazer aí a lei do Euro 6, né? O catalisador. Realmente, é melhor, né? Melhor ver um caminhão que solta menos fumaça do que um que tá aí soltando aquela fumaça na preta aí e poluindo pra todo canto, né? Realmente. Mas... Será que realmente, igual o... O presidente da Associação de Caminhões de Autotransportadores falou, né? Tipo, é só 10%, né? O que os caminhões causam dentro da cidade. Então, é... Os outros 90% vêm dos ônibus, vêm dos carros, vêm das motos, vêm de tudo, né? Tem mais 90% aí pra trás. E pra olhar que tá poluindo. O que que pode ser mais? É negro fumando, é negro peidando, é de tudo, né? Pra dar uma descontraída, né? Vou falar uma coisinha mais assim. Pra quebrar o clima um pouquinho. Pra quebrar o gelo, né? Senão fica um assunto muito sério. Mas eu achei engraçado. Achei realmente engraçado isso daí. E como eu falei, eu tava lendo aqui e fiquei pensando, né? Pô, a gente vive num mundo de idiotas mesmo, né? Tipo, Tipo, o pessoal tá manifestando ali Tá vendo o governo ali botando na sua bunda ali? O povo tá tudo contente. Ah, porque aí pelo menos diminui a poluição, né? Tipo assim, mas Eu pagando Eu vou pagar a taxa lá pra lá E vou poluir do mesmo jeito. Você vai respirar merda de todo jeito ali dentro ali Porque o caminhão não vai parar de ir lá dentro. Mas o pessoal não vê, não enxerga, não consegue ver aquilo ali, né? Vê o que fazem O que querem que você veja, né? Tipo assim, aquela lavagem, né? Na sua cabeça ali E você tá contente, tá feliz. Tá lá manifestando, tá quebrando as coisas, né? Tá metendo, tá queimando pneu, né? Que os manifestantes às vezes vão lá queimar pneu, né? Tá manifestando contra a poluição Contra a pró do meio ambiente E tá lá queimando pneu, né? Nas estradas lá pra protestar, né? Subindo aquela fumaçona preta lá pra cima, lá, né? Pra camada de ozônio lá O buraco de ozônio E tá manifestando, né? Olha lá, tem que acabar aqui lá Agora tá pra todo lado, né? Negócio climático E agora, todo canto você mexe agora No jornal fala, na revista fala Fala na televisão Fala no rádio Fala pra todo canto tá falando E todo mundo querendo ganhar aquele Aquele dinheirinho em cima, né? É Freud! Por isso que eu falo É bom sempre a pessoa ler bastante É bom sempre a pessoa se informar A pessoa Analisar aí as informações Pra não passar por jumento aí Que vai Como se diz, né? O boi na boiada, né? Vai no caminho da boiada ali, né? Tá todo mundo indo Ah, bom lá também É sempre bom pra sempre Analisar as informações Sempre olhar, né? Escutar mais de uma Lá na Itália Lá na Itália tem um ditado que fala, né? Escoltar e ler duas campanhas Mais de uma campana, né? Que escutar mais de um sino O que quer dizer Olhar mais informações possíveis, né? E tirar ali o que que O que que é certo E excluir o que que é errado, né? Tipo essa coisa climática aí O pessoal manifesta, mas Não tem noção do que aquilo ali É uma palhaçada, né? Tipo Uma palhaçada Vem com uma palhaçada, né? Vamos proteger, vamos proteger Mas não tá protegendo nada Tá só fazendo dinheiro, né? Tá só encaixando Só fazendo caixa, né? Ganhando, ganhando, ganhando Ah, não vamos colocar mais caminhão Ah, mas se o caminhão pagar Ele pode poluir Vai de boa Então o caminhão tá pagando Tá poluindo Tá protegendo Tá ganhando O pessoal tá protestando Tá Tipo assim Pessoas que vão no caminho da boiada, né? São animais ali Que alinhados Com um paraolho ali O cabreço, né? Igual se fala ali, né? Aquilo negócio pra cavalo ali E vai ali, né? Vai no rumo dos outros, né? Não consegue analisar Não consegue nada Lê bastante, galera A pessoa, você tem que ler bastante Leia bastante Principalmente em assuntos Que tão aí Sendo bombardeado aí pela mídia, né? Que são aquilo ali que Que causa efeito na vida da pessoa, né? Quando começar a vir essas Essas Esse bombardamento aí de informações Em um determinado assunto É sempre bom você ler, né? Procure sempre mais se informar, né? Sobre o que é certo E como eu falei E escolhi o que é errado E não ir igual animal Atrás dos outros Ontem, hoje de manhã Tava calorão Agora tá no viadão O tempo mudou aí completamente Bate papo aí com vocês É nóis Quando deixem sair de lá Nem diretamente da terra da rinha Vamos ficando por aqui Porque pelo menos eu economizo O tempo da edição É nóis Se inscreva no canal aí, galera Deixa aquele like fodástico Deixando aqui aquele beijo na bunda Até a próxima e fuma, ó